Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, algum de vocês devem me conhecer aqui em Manaus Eu sou o Thiago Ribeiro, comediante stand-up daqui E talvez você tenha visto algum flyer meu, alguns mini dólares espalhados pela cidade aí, vem? Gente, eu tô aqui pra gravar os bastidores da minha viagem pra São Paulo Então é o seguinte, eu vou gravar pra vocês desde a minha arrumação aqui Pegar a roupa, as cuecas, que é importante ter cueca, apesar que as cuecas estão furadas Mas estamos aí, a minha mala aqui já tá aberta, sem nada, sem nada Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, beijinho É, isso aí, as coisas aqui já estão em cima da cama aqui Daqui a pouquinho eu vou colocar dentro dessa mala aqui E você viu que aqui é o seguinte, aqui eu tô levando duas Por quê, Thiago? Pô, mas duas cuecas? Sim, duas cuecas é o suficiente, por quê? Você usa uma, lava, seca, e aí você usa outra Aí quando secar, você pega, usa outra Aí depois você vai pegando e usando, entendeu? Nem eu, mas é isso aí mesmo, tá bom? Economia! Lembrando que eu não posso deixar de agradecer a Multimarcas Consórcios Que é patrocinador oficial, Thiago Ribeiro E que também tá me ajudando nessa viagem aí Marcas Consórcios, muito obrigado, hein? Eu tenho que contar um segredinho pra você Toda vez que eu vou viajar, ansioso Eu tenho que dar uma passadinha no meu escritório Que é também conhecida como banheiro Sim, papai, já tô arrumadinho Mochila na costa Tô com um negócio aqui também Esperando o Uber Só esperando o Uber, que ele foi lá pro outro lado Ele errou lá e tá indo lá pra trás lá, tá vendo? Daqui a pouquinho ele chega Acabei de chegar aqui no aeroporto Olha só, bacana! Embarque internacional? Bom, praticamente, né? Aqui de Manaus pra São Paulo é quase um voo internacional, né? Então, vamos lá, vamos lá! Olha só, viajar é muito bom O único problema é a gente ficar com fome no aeroporto Olha só o valor dessa refeição R$70,00 pra um pouquinho só de comida Fica aqui o meu repúdio Eu sou apenas um comediante E não sou um Nelson Nunes E não sou umo professor E não� sozinho E não sou um mas E não sou um尋자�catra قد E não sou um Perceive Olha só, acabei de chegar em solo paulista, tô aqui no aeroporto. Agora eu tô indo pegar o trem pra chegar até a casa dos meus pais. Lembrando que amanhã tem show, amanhã, hein? Tô esperando aqui o traslado pra ir pro trem. Então, acredito que demora aí uma meia hora, 20 minutos pro ônibus chegar. Que vai levar a gente, vai levar a gente, ó, que vai me levar até a estação de trem pra poder ir descansar um pouquinho. Porque a viagem foi longa, é longe, é longe. É, essa daí é a minha família. Toda vez que eu vou pra lá, gosto de fazer uma bagunça. E bagunça bem recheada com churrasco. E tem um cara muito especial também que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Pois é, sabe aquele cara especial? É esse aí, esse é o Batoré. O cara da Pocenosa, amigo meu. Liga só na bagunça que a gente fez. Essas coisas você pode ficar bem. Com certeza, né? Tá no churrasco, tá numa cervejinha. Mas você não bebe, né? Bebe, não bebe. Mas o que eu vou comer, você sempre prefere. Ah, rapaz. Com o zoião azul, velho, vejo. Você viu? Olha o meu pai como é que é. Olha o azul. Igualzinho, o branco do olho. Mas o teu pai parece duas piscinas no meio da favela. É. O branco do olho do meu pai é igualzinho o meu. O branco do olho. Agora eu puxar é minha mãe. Puxou aonde? Olha, olha. Tem um zoião. Olha. Como é que é esses zoiões tão bonitos? Olha, olha, pra quem sabe. A minha sobrinha. Sobrinha. É, porque diz que parece com o marido dela, mas o marido dela é um pernilonga. Parece um mosquito da dengue. É, igualzinho. Ah, não, não. Aqui, ó. Aqui as fuxiqueiras, as fuxiqueiras. Minha filha, ela parece um mosquito da dengue. Pois é. Quer dizer que o cara que trouxe em comenda, então? É. Mas, ó, a irmã é bonita pra caramba. Essa daqui é a tia. É a irmã dela, é a irmã dela. É a irmã, é a tia. Essa daqui é filha também, que ele pensa que é dele. Essa daqui... O marido é gostosura, né? Que legal. Tiago, que legal, cara. Prazer em conhecer a tua família, cara. Que isso? Que legal pelo respeito, pelo carinho. Prazer é meu. Seja bem-vindo ao mundo da difícil arte de fazer rir, tá bom? É verdade. É verdade. Isso você tem toda a razão. Você fazer rir pessoas de família, pessoas... É fácil. Agora, pessoas que você não conhece, então é um trampo difícil. Mas a gente tá aí na luta, cara. Graças a Deus. Somos filhos da luta. Tamo juntos. É isso aí.